A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Tick, seu amigo filho Diversão é aqui, hora de aventura Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Coisa de Lucy E hoje eu vim aqui pra mostrar mais detalhes e pra falar um pouquinho sobre o meu livro do enciclopédia Hora de Aventura Que eu mostrei pra vocês lá no Coisinhas de Dezembro, eu ganhei ele de Natal do Diego, obrigada amor Tem um gatinho querendo entrar aqui Peraí, olha quem tá aqui no vídeo Oi gente, tudo bem? Eu vim falar do livro para a aventura Então, agora tem um gatinho aqui cheirando tripé e passando o rabo na frente da lente Mas vou continuar com o foco do vídeo, não é mesmo? Então, eu mostrei o livro pra vocês lá no Coisinhas de Dezembro E eu ganhei de presente e ele é lindo E eu fiquei de fazer um vídeo pra mostrar os detalhes do livro e falar do que se trata Bom, acho que é meio óbvio o assunto do livro, é claro Que fala sobre o desenho Hora de Aventura O universo dos seus personagens, mas eu não sabia de tudo que contava dentro do livro, né? E eu depois de ler, eu decidi contar pra vocês que é um livro sensacional E ele é lindo, ó, a capa tem alto relevo, ele tem ilustrações, a capa é dura Mas eu vou mostrar isso pra vocês já já, só que antes eu vou falar um pouquinho do livro Bom, a gente já começa com o mapa da Terra de U A Terra de U é o lugar onde se passa a Hora de Aventura, né? É um mundo pós-apocalíptico Aparentemente era o nosso mundo, mas aí houve a Grande Guerra dos Cogumelos Informação que a gente descobre aqui também E aí a Terra de U surgiu depois dessa Grande Guerra dos Cogumelos Que faz referência a bombas nucleares Eu li sobre isso, não no livro, mas em teorias sobre a Hora de Aventura E vocês já podem ter lido sobre a Grande Guerra dos Cogumelos em outros lugares Ou percebido as pistas no desenho, né? Eles não falam detalhadamente sobre a Grande Guerra dos Cogumelos Mas a gente descobre sobre ela no desenho também Enfim E aí o livro é escrito pelo Hanson Abadir O pai da Marceline, né? Esse aqui, não sei se vocês conhecem E ele é todo, né? Do mal Ele, tipo, quer sugarma de todo mundo Então o livro inteiro, ele fala mal das pessoas de todo mundo Ele odeia todos E é muito engraçado E o mais legal é que o livro inteiro tem comentários do fim do dia que da Marceline É... como se eles estivessem escrevendo à mão mesmo Depois de ler o que o Hanson escreveu E é muito engraçado a Marceline falando pra ele parar de falar dos outros Não sei o que Muito legal O Hanson escreve sobre os personagens que vivem na Terra de U Ele fala mais dos personagens principais, né? Existem momentos dedicados só pra eles E dos personagens secundários ele fala rapidamente coisas mais importantes Às vezes nem tão importantes Mas em ordem alfabética, mais pro meio do livro, ele fala dos personagens secundários E é muito legal descobrir coisas dos personagens que a gente ainda não sabia Pelo menos tinha coisa que eu não sabia ainda E eu adorei ler sobre isso aqui Ele também conta um pouquinho de como surgiu a Terra de U Dos lugares que existem na Terra de U Quem vive onde Criaturas Ele fala do Inquiridium, que é um livro que aparece no desenho E é muito bacana E eu adorei uma parte que tem o manual do Bimo E o Bimo é um dos meus personagens favoritos Eu amo o Bimo, ele é tão fofinho Durante o livro a gente pode perceber que ele odeia todo mundo Mas que ele ama muito a Marceline Quando ele vai falar da filha dele, ele fala todo orgulhoso, feliz, fofinho Nem parece o mesmo cara que tava escrevendo o resto do livro Mas ele ama a sua filha porque ela é uma fofinha Ele acha que ela também é do mal, então é maravilhoso o jeito que ele fala E é muito engraçado que tem umas partes que ele fala assim Ah, se você continuar a ler esse livro, você vai morrer Eu já te avisei E aí eu ficava tipo Hum, e aí? Continua ou não continua? Tipo, bobeira! É um livro que foi comprado numa livraria perto da minha casa E eu com medo de ler Não fiquei com medo de ler, mas sei lá É muito engraçado essas coisas Quando o escritor fala pra você não ler E você teimoso vai ler É muito bizarro assim E aí eu até postei no snap assim Se eu morrer, a culpa foi do livro Pra todo mundo ficar ciente E eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro De ganhar esse livro Porque ele pode parecer que só tem algumas coisinhas do desenho Mas ele é muito legal Cheio de informações legais Muito gostoso de ler Eu li rapidinho Acho que foi dois dias que eu demorei pra ler E... Meu, muito bom mesmo Então... Parabéns pela edição, Bonini Eu amei E a Bonini também já lançou outros livros de Hora de Aventura Tem um que é só da Marceline Tem um que é da Fiona e da Cake Eu ainda não tenho Mas eu quero logo Então agora eu vou mostrar pra vocês Os detalhes da edição desse livro incrível Bom Esse é o Ciclopédia de Hora de Aventura Ó Não sei se vocês vão conseguir ver Eu vou tentar dar um zoom aqui A capa Tem alto relevo Foco É lindo É lindo É o livro mais perigoso da história, gente Parem tudo Parem as máquinas É o livro mais perigoso da história Aí logo de cara a gente tem um mapa da Terra de U Mostrando os lugares A casa da árvore Reino doce Reino gelado Enfim Aí aqui tem alguns comentários do Finn Do Jake e da Marceline São muito legais durante o livro Não vou deixar vocês lerem tudo Porque senão fica chato Mas ó Agora mostrando detalhes em geral Como as ilustrações são incríveis Como a edição é toda perfeita Assim, é maravilhoso o trabalho da Panini Foi incrível Me matei pra ler esse prefácio Porque é todo ao contrário de cabeça pra baixo Mas eu li inteirinho É lindo Olha isso Ah, que lindo Aqui fala do Finn Então como eu disse Existem partes dedicadas aos personagens principais Ó, como é grande a do Finn Jake Jujuba Né E aí depois Mais pra frente Ele fala dos personagens secundários Em ordem alfabética Aqui, ó Habitantes absolutamente insignificantes Da Terra de U Que eu anseio por destruir Ele fala assim O livro inteiro Tipo, que ele quer destruir todo mundo e tal E aqui Ele vai falando rapidamente Sobre os personagens secundários Fiquei muito feliz Eu não acho o Bimo secundário, tá? Eu acho que deveria ter mais informações Mas pelo menos tem o manual do Bimo Que completa um pouco Eu fiquei bem feliz E eu fiquei feliz que tem a princesa Frutinhas Que é uma das minhas princesas favoritas Quer dizer, acho que ela é minha princesa favorita Cadê a Frutinhas? Ah, tá lá no P de princesas Não é no F Cadê? Aqui, ó Ela é mais fofa, gente Olha só Vou dar zoom nela Pra vocês verem Princesa Frutinhas Princesa Fofinha Amo Enfim Olha Lugares da Terra de U Meu, é maravilhoso, gente Assim, só tenho elogios Olha o manual do Bimo É lindo Olha que fofo, gente Lembre-se de uma coisa O Bimo é fofo Muito fofo E é isso Mais ou menos isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Tá? Essa é a parte que eu falei Ó, a música Tem a música das batatinhas Que eu amo E aqui fala um pouquinho sobre o autor Martin Olson Né? Que tá escrito aqui Que foi escrito pelo Hanson Abadir E traduzida pelo Martin Olson Aqui é aquela parte que eu falei Que não podia continuar a ler o livro Ó E é muito engraçado, né? Porque você fica meio, ah, e agora? E esse é o meu bebezinho Amor da minha vida Esse copé de Hora de Aventura Coisa mais linda Ah, gente Lá no blog Eu tirei várias fotos do livro também Pra vocês, tá? Então não esquece de acessar lá Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo Pra vocês verem as fotos que eu tirei Do meu livrinho lindo É isso E é isso, gente Esse é o meu livrinho lindo Do Hora de Aventura Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês gostem De Hora de Aventura E se vocês ainda não gostam Corram pra ver Se vocês já tem o livro Conta aqui nos comentários pra mim O que vocês acharam da leitura O que vocês acharam da edição Eu acho que ninguém vai conseguir Botar defeito nesse livro Pelo menos a minha opinião é essa Mas comenta aqui embaixo Pra eu saber o que vocês acharam, tá bom? E do vídeo também E lá no Cabine Literária Eu falei um pouquinho Sobre o desenho em si Em geral, né? Sobre coisas que eu já li Que eu sei Que eu queria compartilhar com vocês O desenho Então se vocês também querem ver esse vídeo Vai lá no Cabine Que tem um vídeo meu Sobre Hora de Aventura lá também Não esquece de dar um curtir Não esquece de compartilhar o vídeo Com seus amigos Que também gostam de Hora de Aventura Com os que não gostam também Pra eles começarem a gostar Com todo mundo E não esquece de se inscrever no canal E dar uma dica aí Pra todo mundo se inscrever no canal também Um beijo e tchau! Tchau! Esse gatinho lindo